E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Josiane do canal Josiane Crochê e hoje eu vim trazer pra vocês mais um joguinho fácil, rápido e econômico feito com quatro peças, tá, minha gente? Porque aqui onde eu moro é o joguinho que mais sai, o joguinho de quatro peças. Dessa vez eu vou estar fazendo com a flor rasteira, tá, esse multicolor na cor Malbec e essa partezinha verde na cor Babosa, tá, minha gente? As quatro peças. Então, pra elas, vou estar utilizando esse areia e o bordô, tá, pra estar fazendo esse joguinho. Vocês vão ver, ó, que esse areia já foi feito outro joguinho, sobrou bastante e agora eu vou estar fazendo esse e ainda vai sobrar. Então, é um joguinho muito econômico. Coloquei a pérolazinha dourada, né? E ele é feito com tampa do vaso, pé do vaso, o do pé da pia e a da caixa acoplada. Então, eu vou estar passando tudo bem certinho pra vocês, quanto gastou de material, o peso, o valor de venda, pra que vocês consigam ver em todos os detalhes, né? Tudo a respeito desse joguinho, que é fazer e vender. É um joguinho que tem uma aceitação muito boa entre as clientes e que eu faço rapidinho. Então, já fiz com diversas combinações e agora eu vou estar mostrando mais uma pra vocês. Finalizei o meu joguinho bem rapidinho, minha gente. Vale muito a pena fazer ele. Se vocês não fizeram, tentem fazer porque vocês vão se apaixonar, assim como eu me apaixonei, né? Em estar fazendo esse modelinho, que é do tapete exterra, tá, minha gente? Tem as videoaulas aqui no canal. Então, do bordô sobrou somente esse e do areia, ó, bem pouquinho. Mas deu pra estar fazendo, né? As quatro peças que são grandes, tá? Esse é um joguinho que não fica pequenininho. Vocês podem estar diminuindo a quantidade de carridos, né? Se quiserem menor. Mas ele fica bem grandão. Então, a parte que mais gasta é essa parte aqui do bordô, que é necessário um cone, né? Sem ser mexido, mas a parte do meio pode ser feita com o cone mexido, tá? Então, pra quatro peças tem que ter pelo menos um cone sem ser aberto. Pra duas ou três peças, né? Que gasta menos, então pode ser feito com os dois cones mexidos. Então, vou estar colocando a tampa do vaso, que pesa bem pouquinho, ó. Então, o tapete do pé da pia, né? O tapete maior. Caixa acoplada. E o tapete do pé do vaso. Então, ao todo, né? Ficou com 1,26kg de barbante. Então, minha gente, pense no joguinho que é muito bom de ser feito, porque ele é muito econômico, né? Porque você gasta 1kg de barbante e tem um retorno bem legal. Um joguinho como esse de quatro peças, eu vendo a 120 reais. Então, vamos ver como ele ficou. Minha gente, olha que lindeza. Vou começar mostrando pra vocês a tampa do vaso. Olha, bem básica, mas que dá um destaque muito lindo na peça. Fiz com cinco carreiras no areia, um no bordô, um no areia e finalizei com cinco carreiras no bordô. E olha como ficou lindo. A redinha bem básica, né? Tem a videoaula aqui no canal da tampa do vaso. Fica bem retinha, bem certinha. Coloquei minha etiqueta, porque dá um destaque a mais na peça, um valor a mais. E fica, né? Com a referência de quem fez, né? A pérolazinha dourada. Ficou maravilhoso esse joguinho. E aqui, ó, tapete do pé da pia, que fica bem grandão, tá? 71 por 51. Tamanho muito bom. Se quiserem fazer mais, menor, aliás, é só diminuir a quantidade de carreiras. Então, eu fiz seis carreiras no areia, uma no bordô, uma no areia e cinco no bordô. Pra estar finalizando esse tapete. Que eu gosto bastante de fazer, né? Vocês já viram muitos vlogs de produção com esse modelinho. Tapete do pé do vaso, né? Que pode também ser feito maior. Esse daqui eu fiz com a mesma quantidade de carreira da tampa do vaso. Então, aqui foi cinco carreiras no areia, um no bordô, um no areia e cinco no bordô. Tá, minha gente? Também tem videoaula aqui no canal. É o jogo de banheiro exterra, que vale muito a pena porque é fácil, rápido e econômico. E o da caixa acoplada, tá? Normalmente eu faço com três carreiras em cima, que eu fiz somente com duas. Três pra descer no areia, uma no bordô, uma no areia e quatro carreiras no bordô, tá, minha gente? Feito na agulha três e meio. Então, olha, agora eu vou estar espalhando no banheiro pra que vocês consigam ver. Olha aqui, começando pelo tapete, né? Olha que lindeza que fica. Pé do vaso, tampa do vaso e caixa acoplada. Fica maravilhoso esse joguinho no banheiro. Dá um destaque a mais. O pé do vaso, olha, fica bem encaixadinho. Bem certinho. Tampa do vaso. Minha tampa é menor, mas deu certo. E caixa acoplada. E olha que lindo que fica. Então, como eu já falei pra vocês, um joguinho como esse é 120 reais, né? É fazendo, vendendo e pegando mais encomendas. Já estou com outra encomenda dele no azul marinho, que eu acabei de vender um no azul marinho. Então, já tem outro encomendado. Então, se vocês não fizeram, tentem fazer, porque eu tenho certeza que as clientes vão gostar muito desse joguinho. Então, espero que vocês também tenham gostado. Coloca aí nos comentários se vocês já fizeram. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo com muito mais. Tchau! Tchau!